E aí pessoal, tranquilo? Se existe uma coisa que as pessoas jamais deveriam fazer, é jogar uma embalagem como essa no lixo. As pessoas descartam porque desconhecem uma invenção simples, fácil de fazer e muito útil na sua casa. Fico imaginando como ninguém pensou nisso. Fica ligadinho nesse vídeo até o final e você vai ficar surpreso com o resultado. Se gosta desse tipo de vídeo, não perca tempo, já se inscreva no canal para não perder nenhuma dica top como esta. Tudo que você precisa neste momento é um prego quente ou um ferrinho quente como este daqui. Vamos fazer um pequeno furo no fundo dessa garrafa. E colocar um gancho rosqueado como este daqui. E lembrando que antes de usar, você tem que lavar bem lavado essa garrafa. Já deixei a nossa bem limpinha para a gente adiantar. Agora basta encher de água. E se está gostando do nosso vídeo, já deixa o like para ajudar o nosso trabalho. E agora basta colocar um parafuso no bico dessa garrafa, de forma que ele entre bem justo. Viu só? Aquilo que ninguém valorizava, transformamos em um gotejador caseiro para plantas. Fácil de fazer, simples e muito eficaz para deixar a sua planta hidratada por muito e muito mais tempo. Dando a ela muita beleza, vigor e saúde. Se gostou, compartilhe o vídeo e siga o canal para mais dicas top como essa. Obrigado por nos assistir. Forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.